A 40ª edição da Festa do Caju em Serra do Mel foi gigante. Foram três noites de muita festa para todos. Teve desfile de rei e rainha do Caju. A Praça Cortês Pereira ficou lotada para receber grandes artistas e a população. A primeira noite teve como atração principal um dos melhores shows da atualidade. O cantor Felipe Amorim trouxe um show eletrônico que é sucesso nacional. O cantor Felipe Amorim trouxe um show eletrônico que é sucesso nacional. Hoje estamos no nosso primeiro dia de festa, festa do Caju, a quadradésima festa do Caju. Inovamos nesse ano de 2022, aumentamos mais um dia para dar oportunidade para que apresentassem os talentos mirins da nossa cidade. Uma oportunidade para o rei Raim Mirim. Essa festa é muito boa, muito participativa, a presença em massa do povo da Céu do Médio. São três dias de festa para o nosso povo, sempre traduzindo e trazendo o que há de melhor, fazendo e atendendo as reivindicações da nossa população. A noite ainda teve atrações locais e regionais. É a Prefeitura de Serra do Mel, investindo na cultura. São três dias de festa para o nosso povo, sempre traduzindo e atendendo as reivindicações da nossa população.